Uma equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiros aqui da cidade de Trisidela do Vale, comandada aqui pelo Tenente Denis, foi acionada para conter um incêndio em uma vegetação ontem na cidade de Pedreiras. Em busca de mais detalhes, iremos conversar com ele neste momento. Tenente, o que foi constatado lá no local? Bem, foi constatado que foi provavelmente feita uma queimada por ação do homem, porque não é natural durante aquele período e durante aquele estado que estava, a região, ter uma queimada ali. Foi um foco de incêndio muito difícil de combater por conta do terreno, que é muito inclinado, e também difícil acesso por conta do quintal dos populares. Vale ressaltar que é proibido a queimada, fazer a limpa de terrenos também é proibido com fogo. O fogo, por pouco, não atingiu ali casas de outros vizinhos, a própria CEMAR, que estava ali, Equatorial, eu te digo. Então, houve um risco muito grande, toda a população em geral. Gente, praticamente a nossa equipe de reportagem ou outros canais de televisão aqui da cidade de Pedreiras estão todo dia levando as precauções, conversando com o corpo de bombeiro, alertando a população acerca dessas queimadas. Gostaria de, mais uma vez, que o senhor alertasse a população em relação a essas queimadas. Sim, vale ressaltar que é crime, é crime ambiental, e também, se for visto, o cidadão ou a pessoa em questão vai ser preso em flagrante, porque é um dano muito extenso, tanto ao patrimônio, quanto ao patrimônio público, privado e etc. E também pode levar a risco a vida de muitas pessoas. Outra coisa é, todos os dias chegam reclamações por parte de telespectadores até a nossa equipe de reportagem, Em relação a essas fumaças no finalzinho da tarde, de que forma a 13ª Companhia está trabalhando, fiscalizando essas situações? Bem, é feito as historias, em locais que são propícios à própria questão natural, né? Natural do foco de incêndio. E as ações são feitas o quê? A prevenção e o combate ao foco de incêndio. O que não é feito é, por exemplo, trazer onde as pessoas atiçam o fogo no local, e por conta disso a gente não tem como prever onde o local irá se incêndiar. Sem contar que é uma fumaça completamente tóxica e pode levar alguns danos à saúde. Com certeza, ainda mais nesse tempo seco, e que está propício a doenças respiratórias. Em relação a esse indivíduo, a essa pessoa que for flagrada, utilizando esse tipo de prática, o que pode acontecer com ele? O que pode acontecer com ele? Acontecer vai ser presa em flagrante de delito e ser conduzido à delegacia. Nessa situação ontem, lá por trás do cemitério, então se a equipe do corpo de bombeiro não tivesse chegado a tempo, o fogo poderia ter se alastrado para as residências? Com certeza. A área do cemitério é uma área bem extensa, que tem um aclive lá, e abaixo daquele aclive nós temos uma região intensa de casas, tanto casas quanto a própria fornecedora de energia. Lá tinham caminhões, tinha funcionários, na casa dos moradores tinha muitas pessoas, idosos, acamados, inclusive o acesso, o combate a incêndio foi realizado pela casa dos moradores e graças a Deus nós conseguimos ter êxito e debalamos o incêndio.